Imitação de Cristo, Tomás de Kempis Livro 1, capítulo 23, da Meditação da Morte Muito depressa chegará teu fim neste mundo. Vê, pois, como te preparas. Hoje está vivo o homem, e amanhã já não existe. Entretanto, logo que se perdeu de vista, também se perderá da memória. Ó cegueira e dureza do coração humano, que só cuida do presente, sem olhar para o futuro. De tal modo, te deves haver em todas as tuas obras e pensamentos, como se fosse já a hora da morte. Se tivesses boa consciência, não temerias muito a morte. Melhor for evitar o pecado que fugir da morte. Se não estás preparado hoje, como estarás amanhã? O dia de amanhã é incerto, e quem sabe se te será concedido? Que nos aproveita vivermos muito tempo, quando tão pouco nos emendamos? Ó, nem sempre traz emenda a longa vida, senão que aumenta. Muitas vezes há culpa. Oxalá tivéssemos um dia sequer vivido bem neste mundo. Muitos contam os anos decorridos desde a sua conversão. Frequentemente, porém, é pouco o fruto da emenda. Se é tanto para temer o morrer, talvez seja ainda mais perigoso o viver muito. Bem-aventurado aquele que medita sempre sobre a hora da morte, e para ela se dispõe em cada dia. Se já viste alguém morrer, reflete que também tu passarás pelo mesmo caminho. Pela manhã, pensa que não chegarás à noite, e à noite não te prometes o dia seguinte. Por isso, anda sempre preparado, e vive de tal modo que te não encontre a morte desprevenido. Muitos morrem repentina e inesperadamente, pois na hora em que menos se pensa, virá o filho do homem. Lucas 12, 40 Quando vier aquela hora derradeira, começarás a julgar muito diferentemente toda a tua vida passada, e doer-te há muito teres sido tão negligente e remisso. Quão feliz e prudente é aquele que procura ser em vida como deseja que o ache a morte, pois o que dará grande confiança de morte abençoada é o perfeito desprezo do mundo. O desejo ardente do progresso na virtude, o amor à disciplina, o rigor na penitência, a prontidão na obediência, a renúncia de si mesmo, e a paciência em sofrer por amor de Cristo qualquer adversidade. Muito fácil é praticar o bem enquanto está a ação. Mas, e quando é enfermo, não sei o que poderás. Poucos melhoram com a enfermidade. Raro também se santificam os que andam em muitas peregrinações. Não confie em parentes e amigos, nem proteles para mais tarde o negócio de tua salvação, porque mais depressa do que pensas, te esquecerão os homens. Melhor é providenciar agora e fazer algo de bem, do que esperar pelo socorro dos outros. Se não cuidas de ti no presente, quem cuidará de ti no futuro? Muito precioso é o tempo presente. Agora são os dias de salvação. Agora é o tempo favorável. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 3 Coríntios, capítulo 6, versículo 3 3 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 3 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 Quem se lembrará de ti depois da morte? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 3 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 3 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 4 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 nem aceita desculpas, mas que julgará segundo a justiça. Ó misérrimo e insensato pecador, que responderás a Deus, que conhece todos os teus crimes, se às vezes te amedronta até o olhar de um homem irado? Por que não te acautelas para o dia do juízo, quando ninguém poderá ser desculpado ou defendido por outrem? Mas cada um terá a sas que fazer por si? Agora o teu trabalho é frutuoso, o teu pranto aceito, o teu gemer ouvido, satisfatória a tua contrição. Grande e salutar purgatório tem nesta vida o homem paciente, se injuriado, mas se dói da maldade alheia, que dá ofensa própria, se de boa vontade roga por seus adversários, e de todo o coração perdoa os agravos. Se não tarda em pedir perdão aos outros, se mais facilmente se compadece do que se irrita, se constantemente faz violência a si mesmo, e se esforça por submeter de toda a carne ao espírito. Melhor é expiar já os pecados e extirpar os vícios, que adiar a expiação para mais tarde. Com efeito, nós enganamos a nós mesmos pelo amor desordenado que temos à carne. Que outra coisa há de devorar aquele fogo, senão os teus pecados? Quanto mais te poupas agora e segues a carne, tanto mais cruel será depois o tormento, e tanto mais lenha a juntas para a fogueira. Naquilo em que o homem mais pecou, será mais gravemente castigado. Ali, os preguiçosos serão incitados por aguilhões ardentes, e os gulosos serão atormentados por violenta fome e sede. Os impúdicos e voluptuosos serão banhados em pés ardente e fétido enxofre, e os invejosos uivarão de dor a semelhança de cães furiosos. Não há vício que não tenha o seu tormento especial. Ali os soberbos serão acabrunhados de profunda confusão, e os avarentos oprimidos com extrema penúria. Ali será mais cruel uma hora de suplício do que cem anos aqui, da mais rigorosa penitência. Ali não há descanso nem consolação para os condenados. Enquanto aqui, às vezes, cessa o trabalho e nos consola os amigos. Relembra agora e chora teus pecados, para que no dia do juízo estejas seguro entre os escolhidos. Pois erguer-se-ão naquele dia os justos com grande força contra aqueles que os oprimiram e desprezaram. Sabedoria 5.1 Então se levantará para o julgar, aquele que agora se curvou humildemente ao juízo dos homens. Então terá muita confiança o pobre e o humilde, mas o soberbo estremecerá de pavor. Então se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu a ser louco e desprezado por amor de Cristo. Então dará prazer toda tribulação sofrida com paciência, e a iniquidade não abrirá a sua boca. Salmo 106, versículo 42 Então se alegrarão todos os piedosos e se entristecerão todos os ímpios. Então mais exultará a carne mortificada, que se fora sempre nutrida em delícias. Então brilhará o hábito grosseiro e desbotarão as vestimentas preciosas. Então terá mais apreço o pobre tugúrio que o dourado palácio. Mais valerá a paciência e a constância que todo o poderio do mundo. Mais será engrandecida a singela obediência que toda a sagacidade do século. Mais satisfação dará a pura e boa consciência que a douta filosofia. Mais valerá o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Mais te consolará a lembrança de uma devota oração que a de inúmeros banquetes. Mais folgarás de ter guardado silêncio do que ter falado muito. Mais valor terão as boas obras que as lindas palavras. Mais agradará a vida áustera e árdua penitência que todos os gozos terrenos. Aprende agora a padecer um pouco, para poupar-te mais graves sofrimentos no futuro. Experimenta agora o que podes sofrer mais tarde. Se não podes agora sofrer tão pouca coisa, como suportarás os eternos suplícios? Se tanto te repugna o menor incômodo, que te fará então o inferno? Certo é que não podes fruir dois gozos, deleitar-se neste mundo e depois reinar com Cristo. Se até hoje tivesses vivido sempre em honras e delícias, que te aproveitaria isso se tivesses que morrer nesse instante? Logo tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Por quem ama a Deus de todo o coração, não teme nem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno. Porque o perfeito amor dá seguro acesso a Deus. Mas quem ainda se dedica no pecado, não é de estranhar que tema a morte e o juízo. Todavia, é bom que se do mal não se aparta o amor. Terrefrei, ao menos, o temor do inferno. Aquele, porém, que despreza o temor de Deus, não poderá por muito tempo perseverar no bem, e depressa cairá nos laços do demônio.